Para cada palavra lançada na sua vida, a contrária, existe uma palavra de bênção por Deus O homem pode pé jogar, palavra de uma decisão, mas a última palavra é de Deus Deus se fez um terquete lá do céu, que a sua vitória vai chegar, independente de qualquer opinião Deus é o Senhor do seu coração, as pessoas podem te magoar, deve duvidar de você Mas Deus é o único que nunca te abandona A palavra de Deus diz, pode seu pai e sua mãe te abandonar, mas é o Senhor nunca vou te abandonar Porque não escolheu mais a mim, mas fui eu que escolhi você Eu nomeei para que eu te deixei frutos, sempre esquece, meu querido O Senhor ama você, e você é o escolhido de Deus Você recebe essa mensagem? Compartilhe e envia-se com a pessoa que você muito ama Chega a página para mais vídeos como esse Jesus te amo, querido, e eu também, tão bonito Samuca, o que é mais importante? Amar ou ser amado? É sempre, meu pai, na vida de um pássaro, o que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Os dois Vamos procurar até responder essa pergunta E vocês, meu lindo, o que vocês acham? Se você recebe essa mensagem, comenta e compartilha, eu sou o que e tô bonito Samuca, na vida de um... Oh, na vida de um... De novo E aí